Ó, um morador em situação de rua morreu depois de ser atropelado na BR-116. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que fica entre as cidades de Freino Cens e Jampruca. O Miguel Brás tem detalhes desse acidente pra gente. Ô Miguel, aqui do Balanço Geral até agora eu trouxe aqui só acidentes, alguns com vítimas fatais, teve o do ônibus, teve esse que o Rônus acabou de contar. Você vai falar de um outro acidente aí também que envolve morte, né Miguel? Eu já falei com o Miguel hoje que eu tô falando de tanto acidente aqui? Falei com o Miguel já não. Não, boa tarde pra você Miguel, desculpa. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem começa a semana conosco pelo Balanço Geral. Este acidente foi registrado no fim de semana. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista envolvido no atropelamento disse que seguia pela BR quando deparou-se com a vítima no meio da pista. O condutor ainda contou aos militares que tentou desviar, mas acabou atropelando o homem. No entanto, em primeiro momento, a polícia militar, né, quem fez os primeiros atendimentos desta ocorrência, e depois a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, foi acionada e fez todos os trabalhos. O serviço de perícia compareceu ao local também, realizou todos os procedimentos e o corpo do homem foi trazido para o IML de governador Valadares. No entanto, Nico, como é uma pessoa em situação de rua, até o início desta edição também, né, as autoridades não haviam conseguido a identidade desta vítima. No entanto, este acidente foi no trecho que compreende ao KM 367 da BR-116, aí no limite dos municípios de Jampruca e Frei Inocêncio. Nico. Nossa, Deus é Miguel. É misericórdia. Depois você volta aqui. Vocês conseguiram contar aí, Bebiano, a quantidade de mortes que a gente falou? Por quê? Ah, não, sinceramente, gente. Meu Deus do céu, que quantidade de acidentes fatais, né? Que coisa mais estranha. Ah, e até, até, então quer dizer, já falando de seis mortes, né? Misericórdia. Falando de mortes, mas tem os feridos, né? Como bem lembrou o Filipe. Inclusive feridos graves, né? É.